A questão fala, em um concurso público, 1.900 pessoas compareceram e 20% dos inscritos faltaram. Qual o total de inscritos? Bom, se 20% dos inscritos faltaram, 20% faltou, 80% foi, não é isso? O total tem que ser 100% para a porcentagem. E ele diz que 1.900 pessoas foram, ou seja, esses 80% equivalem a essas 1.900 pessoas. Então tem duas grandezas, ó. Então, pessoas, chama de P's, e porcentagem, que eu vou colocar o símbolo. A gente sabe que 1.900 pessoas vão equivaler a 80%, que é quem foi. Ele quer saber o total de inscritos, ou seja, 100%, né? Porcentagem total é 100%. Isso aí vai equivaler a X. Como eu sei que aumentando aqui na porcentagem vai aumentar aqui no total de pessoas, essa é uma regra de 3. DP. O que significa isso? Diretamente proporcional. É simples. Quer dizer que quando aumenta aqui, aumenta aqui. Quando diminui aqui, diminui aqui. Então, tudo que a gente tem que fazer é multiplicar cruzado. Acabou. Ah, Felipe, mas e se não fosse diretamente, se fosse inversamente? Aí tem outras questões aí no canal. É só você multiplicar em linha. Dá uma pesquisada aí. X vezes 80 dá quem? 80X, que é igual a 1.900 vezes 100. 1.900 vezes 100, certo? Então, aí, eu vou passar o 80 para cá dividindo e já vou tentar multiplicar isso aqui, que vai dar quem? 19, 0, 0, 0, 0. 190.000 dividido por 80, que dá 19.000 dividido por 8. Sim, simplificando. O que vai dar isso aí, esse 19.000 dividido por 8? Deixa eu botar aqui. 19.000 dividido por 8. Vamos fazer essa continha aí, rapidão? Ó, pacetinho. 19 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 8 vezes 2, não é isso? Que é 16. De 16 para 19, preciso de 3. Então, 3 em cima do 0, ó, 30 dividido por 8. 8 vezes 3, né? Que é 24. Para 30, 6. 6 e 0 aqui, ó. 80. Desculpa, 60. 60 dividido por 8, 7. Por quê? 8 vezes 7, 56. Para 60, 4. E, por fim, 40 dividido por 8 é 8 vezes 5. Então, dá um total aí para mim de 2.375 pessoas. Está lá na letra A. Valeu!